Eu estou agora a escrever um romance histórico sobre a Jetsuit. Ameço por fazer as personagens, primeiramente as personagens históricas, as personagens mistas. O que é que eu entendo de personagens mistas? São personagens que existiram, mas das quais se sabe muito pouco. Depois, crio personagens completamente ficcionadas para criar a trama, digamos assim. No segundo momento, depois de ter as personagens, situam historicamente o enredo e finalmente faça a situação geográfica, portanto, por onde é que é aquela personagem, qual foi a capital onde viveu, para onde se movimentou, em que anos se movimentou e faça uma espécie de linha de tempo onde cruze todas estas informações para tentar que não haja aqueles erros que podem acontecer. Legenda Adriana Zanotto